Cabe-me a mim abrir esta sessão e quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Filho do Bispo, o Sr. Presidente da Promo Salles, a Sra. Diretora Regional da Cultura, que quero aqui fazer uma referência muito especial desta Sra., porque no último ano trabalhámos em alguns projetos muito interessantes com o Algarve e que hoje, penso que oficialmente a sua última participação como Deputado Regional da Cultura, e queria deixar ele o registro do trabalho, da parceria que fizemos, particularmente neste ano que estou em estado a frente da região do turismo do Algarve. E obviamente que também, para todos aqueles que aqui estão, e as várias entidades, civis, militares, enfim, é um leque tão variado, mas extremamente interessante, desde a CCDR, da Economia, também da região do turismo, empresários desta zona, estudantes, gente ligada a profissionais, ligada às associações. Portanto, eu acho que isto, e empresários, acho que é um espaço que está muito interessante em termos da plateia, em termos do público que aqui está, e queria referenciar exatamente isto. E também, um cumprimento especial aos proprietários desta casa, que é para a vez que aqui estou, mas que tem sido referência, pelo menos nos últimos tempos, que eu tenho acompanhado, em termos daquilo que é a imagem e que é, e os prêmios que têm recebido, e penso que é fundamental, numa região do turismo como o Algarve, termos comunidades com esta capacidade de inovação, e de também serem premiados pelas suas capacidades da oferta turística, e curiosamente, aqui mesmo ao lado, um outro que se vê aqui, mesmo aqui desta janela, aqui por trás, e é muito bom quando temos estes empreendimentos tão perto, e tão importantes, e que valorizam esta região. Eu sou Presidente da Câmara do Vila do Bispo, como que tenho partilhado, enfim, há um ano antes, que eu tinha tomado posse das vivências autárquicas, mas agora neste ano, nesta relação excepcional entre a região do turismo e Vila do Bispo, porque entendemos, a região do turismo entende, que esta costa vicentina, e este território que tem Lagos, Vila do Bispo e Alves Sur, tem umas potencialidades enormes, enormes, e que no meu entender, foram pouco aproveitadas, pouco promovidas, pouco potenciadas, em termos daquilo que é, os produtos que esta região tem, esta priorização que é preciso, no fundo, fazer melhor, e promovê-la em termos da complementariedade, ou seja, daquilo que é o turismo de natureza, o turismo, enfim, das caminhadas, das bicicletas, das aves, da fauna, da flora, do cerco, do mar, e acho que estamos numa região fantástica, em termos do Algarve, e potenciando claramente aquilo pelo sol e a praia, como o nosso, a âncora, e depois o golfe, e lá temos aqui capacidades enormes para promover e para valorizar, associando a tudo disto a nossa gastronomia, e esta zona que é tão rica, nesse aspecto, e culturalmente, e em termos de património. E temos aquele lado de uma fortaleza que é um ícone, enfim, é um património que todos nós, assim, desta criança, vivemos aquilo como uma coisa que foi, neste Algarve, neste, enfim, um marco histórico que temos a felicidade de ter aqui, no Algarve, particularmente nesta zona do Algarve, nesta costa Vicentina. Estamos aqui hoje para, enfim, para falar da rota dos descobrimentos, estamos aqui hoje para falar de um projeto que tem como parceiros do Algarve e Andalusia, e estamos aqui para falar daquilo que é, para nós, importante, que é património cultural, património científico, e património que nos leva, no fundo, a recuperar um pouco da nossa memória, da nossa história, das nossas raízes, mas também, ao mesmo tempo, pensar o futuro, pensar o futuro de uma forma onde, cada vez mais, os turistas precisam de experiências novas, precisam de mais informação, precisam, no fundo, de ter acesso a formas diferentes de aproveitar os seus tempos nas visitas e nos sítios onde estão. E, por isso, eu acho que estamos aqui, num sítio fantástico, com um projeto fantástico, além da rota e depois do portal dos experimentos que, obviamente, cada um dos especialistas que aqui estão, irão falar, mas aquilo que também para nós é importante é esta relação com Andalusia. Nós temos aqui, no contexto da proximidade com o Algarve, uma região onde o turismo do Algarve tem feito uma série de ações de promoção, no fundo, de mostrar que esta região que nos abraça pelo lado do Algarve, tem um potencial enorme de mais de 3 milhões, 4 milhões de habitantes e que são, no turismo de proximidade, uma das áreas, uma das ações que temos procurado promover de maneira de captarmos mais pessoas daquele lado. E, portanto, aproveitando, porque é o quê? Aproveitando as nossas ofertas, os nossos produtos e, nesse contexto, penso que é, até aproveitando este turismo de proximidade. Temos feito algumas ações muito concretas em Sevilha, em Granada, em Corpa e eu acho que temos tido, do lado do Algarve, uma grande vontade e um número significativo de pessoas e de agentes que nos escolhem. E isso para nós é importante. É importante para o turismo, para os empresários, para a economia e para, enfim, minimizar uma questão importantíssima que é sempre o mercado de trabalho. Eu diria que, hoje, é um dia que nos leva aqui e nos trouxe todos assados para falarmos sobre esta rota dos descobrimentos, para falarmos sobre este portal dos descobrimentos, para falarmos de uma coisa que eu acho que é essencial e que o Algarve tem que se preparar para isso. Eu costumo dizer que o Algarve tem potencialidades enormes, tem uma capacidade de oferta extraordinária, tem um conjunto de empresários e de propostas extraordinárias, mas há uma coisa que o Algarve ainda não tem. É a questão da organização, o trabalhar em parceria, o trabalhar em rede e trabalhar em todos no mesmo sentido. O Algarve não faz isso ainda. E esse é um dos grandes problemas do Algarve. Eu acho que era importante e hoje estamos aqui, pessoas de várias entidades, enfim, em termos também da plateia, desde os profissionais, desde os empresários, desde os estudantes, ou seja, desde a comunicação social. Eu acho que estamos aqui numa, enfim, num espaço onde podemos, claramente, também contribuir para esse desenvolvimento, para esse trabalho em conjunto e a região do Turismo do Algarve tem essa preocupação. E tem outra, que é, não há turismo sem território. E o território, quem gere, quem conhece o território, são os municípios. E, portanto, esta parceria entre o Turismo do Algarve e os municípios é, claramente, um dos objetivos já aprofundados, é um dos objetivos cada vez mais, porque se a informação não chegar, nós não sabemos como a promover, como a valorizar e, por isso, eu acho que estamos todos, destes empresários, do setor público, do setor privado, têm condições como nunca ter, para trabalhar em rede, trabalhar em conjunto e trabalhar com o objetivo, que é, claramente, desenvolver a região e desenvolver-la com aquilo que melhor temos. São os produtos e com aquilo que, no fundo, associado a tudo isto. É a capacidade que os Algarve e os empresários que aqui trabalham, de receber, de serem prestáveis e de contribuirmos cada vez mais, não podendo competir nos preços, mas competimos com uma coisa que é extraordinária. É a questão da relação com as pessoas, a relação humana, o contato, e isso nós fazemos com ninguém. Portanto, vamos aproveitar isto e vamos criar mais riqueza cultural para esta terra e, por isso, estamos todos aqui. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar a mesa. Sou presidente da região de turismo do Algarve e meu amigo, Desiderio Silva. Cumprimentar a diretora regional de cultura do Algarve, doutora Dália Paulo, que tenho um carinho muito especial e, infelizmente, hoje é o seu último ato oficial, com muita pena nossa, porque foi sem dúvida, de todos os diretores regionais que eu tive a possibilidade de trabalhar e de conhecer, foi das pessoas que mais se empunhou para divulgar o nosso património histórico e para potencializar a Fortaleza de Sacros e a prova disso aos jovens que estão a decorrer. E todas as ações que nós fomos fazendo ao longo dos últimos anos, contou sempre com a sua presença e isso revela claramente o interesse que tem por este cantinho do Algarve. E cumprimentar o amigo João Correio Nunes, o doutor João Correio Nunes, o presidente da Promo de Sacros, com quem nós temos de trabalhar também muito de pé. Quero cumprimentar-vos também de todos vós, não de forma individualizada, mas dar-vos as boas-vindas a este Conselho e espero que esta sessão de hoje seja produtiva. Dizemos que, como autarca, nós vivemos aqui, às vezes, um drama, que é, no território destes, o que é que vamos potencializar? Existem Conselhos que têm um produto para potencializar, centralizam-se naquilo e é com certeza um pouco mais fácil para eles poder criar estratégias e poder vender esse produto. Para nós, o Conselho de Vila do Bispo, Sacros em especial, é um bocado difícil, no meio de tantas potencialidades, para nós e haver tão poucos recursos financeiros, para nós é um bocado complicado saber o que potencializar. A decisão foi simples, foi de forma pontual, de forma gradual, tentar potencializar cada um desses produtos que nós temos. Por isso apareceu, agora com muito mais força, a questão do turismo natureza, com quem tivemos a oportunidade há dias de poder divulgar mais um festival de observação de árvores, mas associado a isso, ao turismo natureza, temos uma série de iniciativas que vão, com certeza, trazer mais gente ao nosso Conselho fora da época alta. Porque esse é o grande drama do Algarve e esse será, com certeza, o ponto de chave para os autarcas, para os responsáveis do turismo, para todos os responsáveis empresários deste nosso Algarve, que é trazer pessoas durante a época baixa. É isso que temos feito e esta iniciativa que hoje estamos a fazer é mais uma que cumprimenta isso que é o nosso projeto, que é potencializar toda esta região e o nosso Conselho em especial. O desiderio falou há pouco e muito bem a dizer que nós somos um território com inobres potencialidades e a prova disso é que temos recebido uma série de prémios internacionais, quer da parte dos investidores locais, quer inclusive daquilo que são as nossas belezas naturais. A Salema foi distinguida como uma das 15 praias secretas de todo o mundo, das 15 melhores praias secretas de todo o mundo e sabe que está entre as 10 falésias municípios, com falésias reconhecido também a nível mundial. Infelizmente esse reconhecimento muitas das vezes não acontece a nível nacional, mas nós também somos uma região que vive também muito para o exterior e é isso também que nos compete a nós potencializar. Temos uma gastronomia extraordinária, temos inclusive esse mesmo turismo gastronómico, existem pessoas que deslocam o nosso Conselho para poder degustar os nossos produtos e todas estas potencialidades, todas estas iniciativas que nós em conjunto com outras entidades temos feito farão com certeza que nós no futuro possamos potencializar cada uma delas de forma tão expressiva que possamos ter pessoas durante o ano inteiro a visitar o nosso território. Esta vertente da Rota dos Descobrimentos é parceria com a Espanha, Andaluzia e Algarve, mais concretamente o nosso município, o único município que iniciou este projeto e que chegou ao fim, mas vem nesse sentido, chegámos àquilo que nós pretendíamos e isso é também um bocadinho aquilo que é o slogan do município de Vila do Benjo, que é o centro das descobertas. Nós queremos ser não só o centro das descobertas, mas o centro também do turismo-natureza, o centro de muitas situações que nós temos aqui por divulgar. Quero, e para terminar, agradecer a presença de todos nós, espero que esta sessão de hoje possa ajudar, como eu disse inicialmente, a divulgar cada vez mais o nosso território e fazer com que muitos dos investidores que nós temos neste Conselho e muitos que têm interesse em investir neste território possam sentir que o seu investimento é um investimento seguro, é um investimento seguro não só pela segurança, mas também porque a curto prazo poderá trazer retorno financeiro, que é também esse o objetivo do investidor. E se associarmos a isso, podermos em conjunto criar uma melhor imagem deste território e ao mesmo tempo uma imagem muito positiva do Algarve, com certeza que iremos combater, de forma positiva, claro, muitas das outras regiões, muitos dos outros países que a nível turista disputam o mesmo tipo de cliente. É importante, para um Conselho como este, que vive essencialmente do turismo, ter todas as suas vertentes bem divulgadas e é isso que acabamos por fazer aqui hoje. Quero agradecer também ao Memo Malieira, da pessoa do João Correia Nunes e do Rodrigo, que aqui está também presente, o convite de aqui estar hoje e é com certeza um excelente hotel que terão com certeza possibilidades de verificar isso. também é ele premiado, como outras unidades hoteleiras aqui deste Conselho e quanto mais nós fizermos por divulgar este território, mais prémios com certeza poderão vocês receber e mais se despedir ficará, ficaremos nós responsáveis políticos por ver este território ser valorizado como merece. Sagres é uma marca, tal e qual como existe no nosso país, existe o Algarve Sagres, é uma marca não só de cerveja, mas é uma marca importantíssima, conhecida mundialmente e compete-nos a cada um de nós, pessoas interessadas por este território, em divulgá-la de forma muito positiva. Muito obrigado a todos.